GKCDs, conceituado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. A legenda que foi leva de amor, escuta teu coração por favor, se não sou eu vai ser quem tu amou eu. Só você não pensei em eu que só tem eu, se não sou eu vai ser quem tu amou eu. Só você não pensei em eu que só tem eu, se não sou eu vai ser quem tu amou eu. Esse é o boteco mais romântico do Brasil, em falta de amor e paixão, cerveja, cachete e o boteco do tigrão. Na foto que cê não apagou, na legenda que foi leva de amor, escuta teu coração por favor, se não sou eu vai ser quem tu amou eu. Só você não pensei em eu que só tem eu, se não sou eu vai ser quem tu amou eu. Só você não percebeu que só tem eu, se não sou eu vai ser quem tu amou eu. Pode tentar me esquecer, mas o teu coração é meu. Nem o brilho das estrelas, nem a lua, nem o mar, nada disso se compara o amor que eu só sei te dar. Eita! Boteco do tigrão, MR estúdio, gravando tudo. E valeu pelo amor de Deus. Boteco do tigrão, MR estúdio, gravando tudo. Quando a gente ama sabe como é, tenta fazer tudo o que o outro quer. Mesmo assim você só quer me deixar, arrumando desculpas para me deixar. Você é meu único amor, só você me beijou. Você tem que acreditar em mim, você tem que acreditar em mim. Eu nunca te trair, eu nunca te trair, eu nunca te trair, deixa ser o meu amor. Eu te amo, eu te quero. A cada dia amo mais, a cada dia amo mais. Eu te amo, eu te quero. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo mais. E quando a gente ama sabe como é, tenta fazer tudo o que o outro quer. Mesmo assim você só quer me beijar, arrumando desculpas para me deixar. Você é meu único amor, você é meu único amor, só você me beijou. Você tem que acreditar em mim, você tem que acreditar em mim. Você tem que acreditar em mim. Eu nunca te trair, eu nunca te trair, eu nunca te trair. Eu nunca te trair, 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 eu nunca te trair A cada dia amo mais A cada dia amo mais Eu te amo Eu te quero A cada dia amo mais A cada dia amo mais Esse é o boteco mais romântico do Brasil Vem pro Boteco do Tigrão Alô meu parceiro, gente da Fê Pedroso Tamo junto meu parceiro Vem pro Boteco do Tigrão Quem tá comigo? E quando cê pediu pra terminar E quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir E aí foi insuficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade quem não quis te atender E a melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar no meio depois Se a vida fosse fácil Criança não nasceu chorando Esse é o boteco do Tigrão E quando cê pediu pra terminar E quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir E aí foi insuficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga eu não parava de ligar Falar a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar no meio depois E a melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar no meio depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar no meio depois Vem que hoje eu estou igual porteiro de motel Não sei de nada MR Estúdio Travendo tudo É inconfundível Quando você vai embora Minha amiga chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa do que ficar Mais um segundo Só pra gente amar Sua melhor posição Dá muito tesão Se envolve, nega E não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amava Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Que tu gosta Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Então Gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha Só você Tem meu coração Vem me dar tesão Devagar Gatinha Só você Sabe rebolar Fazer o tigrão se apaixonar Gatinha Só você Tem meu coração Vem me dar tesão Vem me dar tesão Devagar Sua melhor posição Sua melhor posição Me dá muito tesão Se envolve, nega E não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amava Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Que tu gosta Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Então Gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha Só você Tem meu coração Vem me dar tesão Devagar Gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha Só você Tem meu coração Vem me dar tesão Vem me dar tesão Devagar Devagar Meu parceiro Marquinhos C10 de ouro Tipo Péia Noas Rola C10 O rei do mais do grave Tamo junto Puta aqui Tô te grave Tô te grave Tô te grave Tô te grave Se ligou Se ligou Se ligou Se ligou Falar que não me ama Mas não pode me ver Com alguém Que sentir ciúmes Causa confusão Decida Se vai me amar Eu vou viver a sua vida Quer ser durona Mas eu sei que é recaída Decida Se você vai encarar É nossa despedida Decida Com seu orgulho Vai ficar no beco Sem saída Decida Se você vai encarar É nossa despedida Decida Com seu orgulho Vai ficar no beco Sem saída Meu percusionista É o Tupancadinha Joel da S9 104,9 Posto da Marga Tamo junto Falar que não me ama Mas não pode me ver Com alguém Que sentir ciúmes Causa confusão Decida Se vai me amar Eu vou viver a sua vida Quer ser durona Mas eu sei que é recaída Decida Se você vai encarar Se você vai encarar É nossa despedida Decida Com seu orgulho Vai ficar no beco Sem saída Decida Se você vai encarar É nossa despedida Decida Com seu orgulho Vai ficar no beco Sem saída Decida Se você vai encarar É nossa despedida Decida Com seu orgulho Vai ficar no beco Sem saída Decida Se você vai encarar É nossa despedida Decida Com seu orgulho Vai ficar no beco Sem saída Pus Pus MR Studio Esse senhor entregou A vacina do Corona Chegou pra resolver Pega fogo Do teco Do teco Do teco Decida 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 O meu amor Vem pra mim Quero te ouvir Dizem que vem Abrir o seu coração Se troca essa paixão Vem ficar perto de mim, vem meu amor, vem pra mim Esquece tudo o que passou Ele não te merece mais, por favor não volte atrás Meu destino é você, vem meu amor, vem pra mim Quero te ouvir dizer que vem Abrir o seu coração, te entregar dessa paixão Vem ficar perto de mim, vem meu amor, vem pra mim Esquece tudo o que passou Ele não te merece mais, por favor não volte atrás Meu destino é você Meu parceiro Francisco de Rorações Ronaldo C2, o moral de batalha de Alagoas Tamo junto Boteco do Tigrão Vamos falar com Deus, aqui é o Tigrão Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado Eu posso até chorar, eu posso até sofrer Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha não Eu posso até estar aflito, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha não Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto então, vem o socorro sim Deus proverá, Deus proverá Obrigado meu Deus, mais um CD maravilhoso Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha não Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto então, vem o socorro sim Deus proverá, Deus proverá Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então Deus proverá, Deus proverá Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto então, vem o socorro sim Deus proverá, Deus proverá Quanto azeite e a farinha falta E a minha força se esgotar Deus proverá, Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar E sobre as águas E sobre as águas Deus proverá Deus proverá Quanto azeite e a farinha falta Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá E Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha falta Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha falta Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Não vivo pela vista não Deus proverá Olho para o alto então Vem um socorro sim Deus proverá Deus proverá Pra você que acha que tudo acabou Não pensa desse jeito não Deus é contido irmão Deus proverá Deus proverá Vem pro Muteco do Tigrão O meu parceiro Jaca 1003 Tamo junto E é pouco dizer Que é você A minha outra metade E é pouco dizer Que daria a vida Meu destino é o guerra Já não me alcançam as palavras não Pra lhe explicar o que eu sinto Tudo que você está causando em mim Até no fim eu sinto o seu calor E tudo é dança e quando está em sua voz E tudo vem de você Vou te provar Te fazer sentir Que cada dia eu vou te escolher Você me dá Seu amor sem medida Vou dividir a minha única vida Com você Meu parceiro Michael Junta O número 1 Galera de Minas Gerais Tamo junto Já não me alcançam as palavras não Pra lhe explicar o que eu sinto Tudo que você está causando em mim E até no fim eu sinto o seu calor E tudo é doce quando está em sua voz E tudo vem de você Vou te provar Te fazer sentir Que cada dia eu vou te escolher Porque me dá Seu amor sem medida Vou dividir a minha única vida Vou te provar Te fazer sentir Que cada dia eu vou te escolher Porque me dá Seu amor sem medida Vou dividir a minha única vida Com você A rocha dela do Brasil Tamo junto Boteco do Tigrão Esse é o Boteco do Tigrão O Boteco mais romântico do Brasil Falou Tepetiga, tamo junto, hein Além de não ter sentimento Você não tem um pingo de noção Como é que tem coragem de me procurar Depois de acabar com o meu coração Eu demorei pra organizar a minha vida Não vou deixar você bagunçar outra vez Uma vez Esquece Pra sempre Esquece que um dia eu fui seu Esquece que um dia eu te amei Me apaixonei Desapaixonei Esquece que um dia eu fui seu Esquece que um dia eu te amei Me apaixonei Desapaixonei Além de não ter sentimento Você não tem um pingo de noção Como é que tem coragem de me procurar Depois de acabar com o meu coração Eu demorei pra organizar a minha vida Não vou deixar você bagunçar outra vez Uma vez Esquece Pra sempre Esquece que um dia eu fui seu Esquece que um dia eu te amei Me apaixonei Desapaixonei Esquece que um dia eu fui seu Esquece que um dia eu te amei Me apaixonei Desapaixonei Esquece que um dia eu fui seu Esquece que um dia eu te amei Me apaixonei Desapaixonei Desapaixonei Esquece que um dia eu fui seu Esquece que um dia eu te amei Esquece que um dia eu te amei Me apaixonei Desapaixonei Desapaixonei Meu parceiro Vinição Da latação E tabela Tum' junto É só o treco do tigrão O treco mais gostoso do Brasil Enche o copo aqui, enche o copo aqui